Hoje a gente vai dar presentes na rua, vamos do level 1 até o level 100 Vamos fazer a alegria das pessoas que cruzaram o nosso caminho A primeira coisa que você falar é como pra você É... Não sei, não sei Um batom Onde é que tem batom pra vender? Tem aqui Então vamos, vamos entrar aqui Como é que teu nome? Ai, meu nome é Emily Eu sou super safã Como é que é meu nome? É o moço do Tiago, mas é Max Level Alguma coisa assim Você me segue? Óbvio Nossa que você me segue aí Tem quantos anos? Eu tenho 18 O que você estava indo fazer agora? Eu estava indo e ia não fazer um exame adminacional agora Exemplo aí pros neném Quero ver os neném aí no comentário Ah, então, pera aí Sempre soube Tá, calma Tem 50 reais que você me conhece e 50 reais que você me segue Ai, meu nome é Então, batom, você não vai perder o horário do teu exame adminacional Não, eu já vim mais cedo ainda porque eu já sei o jeito que eu sou Pode ser esse daqui mesmo, que é o que eu queria da marca que eu quero Vamos levar mais um Mais um batom? É Eu posso pegar outra coisa? O que você quer pegar? O auxílio esprestício Tá bom, vamos, vamos Tá, deixa eu tirar o óculos Gostaram, né? Adoram, né? Quando me botam vestido, eles adoram Aqui são os pontos de iluminação Vou ficar iluminado Dá até um ar pro rosto Tá bem iluminadinho Ai, pode ser esse daqui Esse aqui é o que eu uso Geralmente ele é bem grandinho Pode ser esses dois, então? Tá bom, perfeito Vamos lá, então Vamos lá Me fala uma coisa Me fala uma coisa, me conta aqui Qual que é o teu sonho? Ai, por incrível que pareça Eu acho um sonho muito bom, né? Eu quero ter, tipo, muito dinheiro, assim, pra conseguir ajudar muito o meu pai Coisa bonita, e o que você quer trabalhar? Eu quero fazer faculdade de estética e cosmética Eu até quero Vou começar, mas primeiro eu consegui arrumar um emprego, né? Agora E vou terminar a minha autoescola Vou terminar o meu curso de inglês Aí eu pretendo começar a fazer a faculdade Bonita, hein? Gostei, gostei muito desses teus planos Tá de parabéns Adorei você, sério Tua energia, tua vibe Muito obrigada Ô, pessoal do call center Quero que quando atender o telefone Fiquei feliz de falar com a Emily Eu sou muito animada Eu sou muito comunicativa também Ah, vamos ver se eu ia passar Passou Deixa eu te dar um abraço, então Pode tomar Valeu, eu te amo Também te amo Esse aqui foi level 1 E foi de bate e pronto Eu sempre faço Não, batom, vou comprar a loja inteira Mas, pô, ela queria o batom Levou o batom Fiquei feliz Opa! Como é, amigo? Ela fez uma pintura aqui Uma, como é que se chama, maquiagem no Ilan Acho que a gente vai contratar ela Porque olha como ele ficou Radiante Nos próximos vídeos A gente nem tinha pensado nisso, Ilan Fiquei brilhante Vamos lá para o próximo level, então Quais são os três últimos dígitos do teu telefone? 381 381 Você vai ter 381 reais Para você comprar o que você quiser Glória Pode ser um casaco, alguma coisa? Pode, claro Então, vamos lá, então Qualquer loja, para mim, está uma benção Eu sigo o senhor, sabia? Sério? Eu olho todos os dias os vídeos Como é que é o meu nome? Eu te amo Eu só não sei dizer se é que é Netflix Uma coisa assim DJ Netflix Vale, 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 vale De quanto reais? Daí, eu vi o senhor Calma, você me conhece? Mas deixa eu ver, você me segue? Eu só não sei achar aqui Segue, está seguindo E agora mais 381 Para a gente comprar o que a gente quiser Vamos para lá, então Vamos para lá Eu venho lá Do Rio Grande do Sul Mas onde você mora lá? Eu moro em Sapiranga E como é que está lá? Graças a Deus Eu acho que a única cidade que não deu alagamento foi Sapiranga E uma outra cidade vizinha que eu acho que é Parobel e o resto Como é que é o teu nome? Carlinhos Você está com quantos anos? 41 Olha, ele tem 381 reais Vamos lá Aqui está bem quente para não passar frio 299,99 Dá para levar uma meia ainda Está galã Meu, agora sim Está galã Tem mais 90 reais O que nós podemos complementar aí com 90 reais? Tem camiseta, mano Tem camiseta de 89,99 Eu falo e muita gente fala que eu sou gaúcho Eu tenho sotaque de gaúcho? Claro, mas parece gaúcho Mas o povo paranaense aqui são meio puxados Esse aqui tem tradição de chimarrão Curtir Será que um pouquinho mais curtinho não era melhor? Ou essa aqui ser Eu acho que esse é estilo Vai ser massa Mentalidade de campeão Boa glória Vamos lá Você sempre Nunca desistiu de nada, né? Boa, deu quanto? Tinha fechado em 400 Mas a gente vai fazer por 381 Boa, obrigado aí pelo apoio E como é que vamos pagar? Débito, crédito, PIX Não sei Mas viemos aqui Como é que vamos pagar agora? Os guris estão aí loucos para receber Como é que nós vamos fazer? Tá bom, deixa que eu pago Boa, ganhou até uma coquinha Sim, pega um copo ali Caramba Saúde Pode dar um abraço? Mas, homem do céu Eu estava louco para te dar um abraço Fazia tempo Valeu, te amo Também amo vocês Tudo A gente não pode parar de ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul Agora que as águas baixaram O pessoal voltando para casa A gente foi ver a situação É realmente dramática E pô, que energia do Carlinhos, hein? Tá aqui em Curitiba Fazendo um negócio acontecer Correndo atrás do sonho dele Que letra começa teu nome? J J Vamos comprar o que você quiser Começando com a letra J Jaqueta? Eu gostei Jaqueta Não é que nós vamos comprar uma jaqueta De onde você é? Sou de Florianópolis O que você está fazendo aqui em Curitiba? Minha mãe está de férias Daí minha escola parou Tá, por que parou a escola? O que aconteceu? Começaram greve Poxa, greve é chato, hein? É chato Vamos comprar uma jaqueta para ele? Bora Vamos Vamos aqui, ó Vamos aqui pegar uma jaqueta Como é que você está, cara? O João, que é uma jaqueta E daí, como é que está o Havaí? Está bem E está na série B Ele está em segundo, eu acho Caramba Está melhor que o Coxa, cara Está melhor que o Coxa O Coxa, acho que vai para a terceira divisão Nossa, isso aqui Isso aqui nós vamos subir o Everest Me falei, qual que é o teu sonho? Dar uma vida boa para mim, para minha mãe Ah, que legal O que você quer ser quando você crescer? Não sei, vou ver ainda Mas jogador de futebol é legal Também é bombeiro, é bom? É, não é isso para mim, não Boa, João, adorei você, cara Adorei você Você me conhece? Conhece? Como é que é o meu nome? É Next Level DJ Tá E você me segue? Sigo Esse aqui é meu celular novo Esse aqui eu não sei se eu sigo Não, não sei que eu não sigo Mas no outro eu sigo, é sério Tá No outro eu sigo Então por tabela, por tabela Então, 50 anos que você me conhece E 50 anos que você me segue no outro celular Obrigada Vamos junto A gente saiu de Floripa E ele falou, vamos seguir ele Não sei o que Os dois vieram no carro Assistindo os teus vídeos E falando Ontem também Aí quando a gente te viu ali Ela não acredita É a lei da atração Lei da atração Exatamente Gostei Vamos lá então Vamos comprar a jaqueta Obrigada É nóis mano Só agradeço Pode te dar um abraço Valeu Valeu, te amo Também te amo Fiquei muito feliz João e a família dele Vieram de Florianópolis Vieram falando Pô, me encontrar o moço do Te Amo Pena que ele torce pro Havaí Que pelo jeito vai esmagar Meu time que é o Curitiba Desenhe em 7 segundos que eu como pra você Tem muito tempo Tente aqui pra trabalho Tem muito tempo Desenhe em 7 segundos que eu como pra você Desenho? É Uma casa Uma casa de boneca? Não, uma casa de verdade, né? Uma casa de boneca Você foi boa Você desenha bem Mas é, infelizmente Não temos essa verba Vamos tentar de volta? Vamos Ai meu Deus Pronto, um batom Tá bom, um batom Mas por que você desenhou um batom? Por que você não desenhou uma casa? Porque eu acho que você não iria me dar uma casa, né? Então vamos no batom mesmo Eu quero, eu preciso mais uns 30 milhões de seguidores Pra começar a dar casa pra galera Aí você me procura de novo aqui Você me para no meio aqui Porque eu não queria casa Como é que é teu nome? William Você tem quantos anos? 29 O que você trabalha aqui? Eu trabalho na Belinat Trabalho com o TI Ah, que legal Vamos analisar esse desenho aqui O que vocês acham que poderia ser isso? Uma bomba, né? Uma granada Não, é um batom Uma bomba de dinheiro Uma bomba de dinheiro Aquelas garrafinhas de água Qual que é o teu sonho? Meu sonho Que tá todas as minhas dívidas Eu acho que é o meu principal sonho hoje Importante E elas são muito grandes? São, um pouquinho Então É, casa própria, carro São sonhos que a gente almeja E a gente tá batalhando pra isso, né? E aí a gente vai entrando no SPC No Serasa por conta disso Você me conhece? Conheço Como é que é meu nome? Você é o Next O cara do Eu Te Amo Como que eu não vou te conhecer? E você me segue? Sigo Deixa eu ver, deixa eu ver Aqui, ó Filma bem aqui, ó Tá, ó Então, ó Cinquenta tempos que você me conhece Vamos almoçar fora hoje Cinquenta tempos que você me segue Vamos almoçar fora de novo Tamo junto Então vamos lá ver esse gloss, então Acho que a tua amiga merece um também, né? Merece, né? Claro Merece, tá comigo Conhece você também Ela deixou você abandonada Então eu acho que ela merece também Tá bom Ácido e hialurônico É esse mesmo que eu quero Tá, e a tua amiga? É você, né? Isso Tá É isso? Fechou, fechou Tá bom É isso Obrigada Muito obrigada Obrigada Bom trabalho Tá bom Valeu Obrigada Amo vocês Muito obrigada Obrigada Você quer meu cartão de crédito? Pode comprar o que você quiser com ele Mas ele tem um limite Se você passar do limite Você precisa devolver tudo Meu Deus Quero Quero? Então é teu O que nós vamos comprar? Pode ser uma blusinha Vamos, onde nós vamos? Eu tinha visto uma lá pra frente Vamos lá, vamos lá Como é que é teu nome? Meu nome é Laura Beatriz Laura Beatriz? Você tem quantos anos? Tenho dezessete Dezessete? E o que você faz de bom? Tá estudando? Tá estudando Mas qual que é o teu sonho? O que você quer ser quando crescer? Eu quero Eu adoro fazer essa pergunta pro meu filho Ele não sabe Vem Eu quero ser professora de português Ah não Ah não Daí eu me emociono Daí eu vou chorar aqui Vamos lá então Vamos ver essa blusinha Ou mais coisa que você quiser, né? Vai ter que arriscar Você vai arriscar? Opa Ó, ela tá com o meu cartão de crédito Ela pode gastar quanto ela quiser Mas tem esse detalhe Ele tem um limite Fechou Se estourou o limite Ela não leva nada Fechou então Bora lá? Já aí Quanto que você acha que é o limite? Ah, não sei Chuta Cinco mil? Não, acho que é menos Cem reais? Acho que é um pouco mais Tá Eu não sei, eu não sei Curtiu? Massa Tem esse assim sem capuz Básico Legal? Curtiu Também Legal? Massa Mas esse aqui, mano Esse aqui tá quanto? Esse daí tá 8,9 8,9 Será que estamos acima do limite? Abaixo do limite? Eu acho que tá abaixo Abaixo? Tá bom Abaixo? Abaixo Abaixo, então podemos levar mais coisas Opa, então bora lá então O que será que levamos mais também? Vamos ver, vamos ver Tira esse Já estamos aí Esse daí já é seu Quanto que tá esse daí? Esse aqui tá saindo 99 Tá, vamos pra 250 289,98 289,98 É bem legal Porque ela dá uma qualitada bem massa É, muito bonita Bonita, né? Que legal Essa também é a clássica Essa é bonita, né? Fechou? Essas estão quanto aí, mais ou menos? Olha Vamos lá Vamos lá Pensar Essa daqui tá 99 Essa aqui tá 79 E essa aqui 79 Uh, eu tô muito tenso Tô muito tenso Normalmente tem aquela Tradicional, né? Que eu falo Como é que vamos pagar, sabe? Mas agora tá aqui, ó Tá aqui Já sabemos como é que nós vamos pagar Amiga, daí Eu tô passando por 239,98 Tá bom Então é no débito Débito? É Daí Tô nervosa Eu também tô nervosa Vamos ver se vai passar Olá Parabéns Pô, você tá representando mesmo Gostei de ver Nossa futura professora de português Valeu Posso te dar um abraço? Valeu Parabéns aí Que você Corra atrás do teu sonho Que vai dar tudo certo Obrigada Valeu Te amo Muito bem Te amo Esse foi muito emocionante Vou fazer mais desse Que a pessoa Na época Aquela coisa Será que eu gasto mais? Será que eu gasto menos? Mas vou contar pra vocês Tinha 500 reais Pá, tchau Tchau Tchau.